Eu vou orar pra você agora! Pelo pastor! Pelo pastor! Derrubaram o pastor! Foi você pra você! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pelo pastor! Pelo pastor não mente não! Não pode trazer esse tipo de pessoa que machucou o pastor! Pastor sofreu, pastor bate! Não pode pegar no pastor aqui! Vai lá pastor! Eu vim ter uma oportunidade! Você tá conversando com ele aqui, eu peguei pelo seu querer, rapaz! Não, larga a bola, vai! Vai ser amanhã, dia de premissa! Foi escanteio, foi escanteio, pastor! Foi escanteio, foi escanteio! Foi escanteio, foi escanteio! Que pastor ladrão é esse, rapaz? Acerta a base de alabastro! Gol! Gol, caralho! Gol, meu pastor! Oh, porra! Gol! Porque me resgatou! Gol, caralho! Calma, calma, calma! Calma, irmão, cocó! Calma! Alguém explica a ele o que tá acontecendo aqui? Você pagou de ajuda aqui, mano? Foi o quê? Pegou contra! Pegou contra! Fez gol contra! A gente dá uma oportunidade de sair para levar contra o vaso! O nome dele agora é justo! Sinto muito, mas a gente vai ter que dar um descanso ali no banco da reserva! Beleza! Vem também um pouquinho ali! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai descansar, vai descansar, irmão! Seu boné, seu boné! Seu boné, irmão, cocô! Vai não amaldiçoar mais ainda esse campo! Meu Deus do céu, macho! Tá amarrado! Não fica desfazendo, não! Ele tá julgando! Ele é agrécio! Ele é violento! Vai ficar falando por trás aqui! O rapaz não tá se defendendo! Eu falei, eu falei! Não traz esse dente de fogo pra cá, rapaz! Realmente, ele é ruim pra caralho! Ele é bravo! Ele é bravo! Não, perdão! Munha! Boca da calma em trás! Ele é muito ruim! Não, não! Saiu sem querer! Vamos continuar! Vamos continuar o nosso futebol! Agora a gente vai jogar na paz do Senhor! Agora a gente vai jogar na paz do Senhor! Agora a gente vai jogar na paz do Senhor! Oi! Quem chegar por último, monta o gol! Vai lá, vai igreja todo dia! Amém! Vai lá, vai! Não vai ficar de um prazer! Ei! Não vai ficar de um prazer! Eu sou pastor! Vai lá, vai, vai! Vai lá! Doxe! Que a coisa aí, hein? Por exemplo! Vai lá, rapaz! Vai! 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 Vai!